O primeiro coro e o madrigal da UFPR se apresentaram na Igreja São Benedito. O coro completa 60 anos em 2018. Logo depois do concerto Efemérides da Orquestra Filarmônica da UFPR, fez seu espetáculo no Teatro Municipal. Por último, Antonina recebeu João Lopes com o show Vamos Cantar, no Coreto da Praça. O trajeto é comum para quem vai acompanhar os espetáculos do Festival de Inverno da UFPR. O que é certo é que o dia sempre acaba no Coreto. No domingo, o show foi de João Lopes. Com 40 anos de carreira e reconhecido pela música Bicho do Paraná, o artista comparece no festival pela primeira vez. Uma hora oportuna para eu poder botar a minha obra aqui em Antonina com uma alegria enorme. Então, eu quero dizer a vocês que a minha única intenção aqui é fazer com que o povo se sinta feliz com as minhas letras de música e que as minhas melodias tão simples que são, que penetram no coração das pessoas, nos corações das pessoas e os façam felizes. A música que ficou muito conhecida quando foi lançada tem muito a ver com a valorização da música rural e sulista, que fala muito sobre os dilemas de quem vive na região. Como diria João Lopes, não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná.